Estamos na Futuricom 2024, esse é mais um CDCast da Convergência Digital. Eu vou conversar com o Bruno Alvarenga, que é diretor de soluções móveis da Huawei, e tratar de assuntos, alguns assuntos empolgantes e que trazem especialmente a partir do 5G e a implementação no Brasil, que ganharam destaque. E o primeiro assunto que eu chamo a atenção, Bruno, é falar de redes privativas, que é uma potencialidade trazida com o 5G e que eu quero te ouvir. Como é que está essa implementação no Brasil? Que potencial que a gente tem? Primeiramente é um prazer ter sido convidado para trabalhar esse papo, agradeço muito. Então, respondendo a sua pergunta, a rede privativa a gente está conversando sobre isso aqui no Brasil, já tem uns 5, 6, vou te falar uns 7 anos que a gente fala sobre rede privativa. E foi um caminho, tivemos que percorrer um caminho de como fazer o convencimento para uma rede privativa, para as empresas, levar essa conectividade que antes não tem, não tinha, né? E está sendo um caminho de convencimento. Esse ano é o ano que a gente conseguiu mais progressos em relação a redes privativas, né? Então a gente está tendo progressos tanto na área de agro, na área de indústria, na área de mineração, na área de óleo e gás. Então a gente já tem mais de 3 redes aqui já construídas de rede privativa no Brasil. E ontem eu até comentei num painel que eu participei que a gente está tendo bastante progresso de rede privativa no mundo, na China. A gente está tendo portos conectados, portos autônomos. E eu acho que isso é uma solução importante para a gente trazer para o Brasil. Você falou que passou um processo de convencimento. O setor produtivo, você diz, ó, começamos, agora está indo. Despertou. Qual é que você sente assim que é onde pega para o pessoal entender que vale a pena apostar nessa tecnologia? É, o setor produtivo, as indústrias em si, eles tinham muita dúvida assim. Primeiro eu tenho que ter um caso de uso para investir na rede, ou primeiro eu tenho que ter a rede para fazer o caso de uso. E aí a gente ficou uns 6 anos discutindo isso, não sabia para onde que ia. Agora eles estão vendo assim, eu tenho que ter uma rede que a partir dessa rede eu tenho que ter pelo menos um caso que seja bom. E a partir daí eu vou ter 6, 7, 8 casos que sejam bons. Então foi esse trabalho, nesse tempo todo, que a gente precisou convencer eles. Você precisa ter uma rede também, você precisa fazer um investimento em telecom, infraestrutura, principalmente nas novas construções que você está fazendo. Já tem que deixar a infraestrutura pronta para você ter essa inovação. Porque sem infraestrutura, sem conectividade, você não consegue nem pensar na eficiência que você pode ganhar em algum projeto. E dos desenhos que a gente está vendo, as empresas estão preferindo a parceria com as operadoras, ou elas mesmas fazerem gestão de rede, ou tem as duas coisas? O que vocês estão vendo que tem mais potencial? Na Huawei a gente trabalha bastante com as duas vertentes. O que eu estou vendo mais hoje é um mix. Então eu considero assim, 50% e 50%. As operadoras ainda são muito fortes no tema de conectividade, tem novas tecnologias para fazer redes privativas como o slicing. Então você consegue separar e segmentar a rede nesse cenário da operadora. Mas eu estou vendo também as indústrias, ah, eu quero a proteção dos dados, eu quero ficar com eles, eu quero ter um investimento, eu quero ter a capacidade de investimento eu mesmo, se quiser expandir. Então está dependendo da aplicação, hoje está um cenário misturado. Tem caso de uso para todo gosto. Tem caso de uso para todo mundo. Que é o que você está dizendo, o setor produtivo está querendo ver, ou seja, aonde que isso aqui dá resultado e de repente tem uma adesão maior. Exatamente, aonde dá resultado e como fazer para justificar esse resultado a longo prazo. Como que eu consigo justificar esse resultado a longo prazo, como que eu consigo levar mais e mais resultado a longo prazo. Isso que o setor produtivo está fazendo. Nesse aspecto do 5G, nós estamos falando isso tudo, você, claro, nem sempre eu preciso ter o 5G para fazer a rede privativa. Você mesmo começou dizendo, olha, já tem sete anos por aí que a gente vem batendo nessa tecla, dizendo essa tecnologia tem futuro, vamos investir nisso aqui. Mas ao mesmo tempo veio o 5G e deslanchou um monte de coisa. Que avaliação você faz de como é que o 5G começou e está caminhando no Brasil? É, no cenário de rede privativa o 5G tem um nicho um pouco mais específico, que não é só prover conectividade. É prover conectividade, altas velocidades e baixíssima latência. Então o 5G nesse nicho de rede privativa ainda está andando, mas já temos bastante casos de uso, principalmente lá fora. Comercialmente no Brasil, o cenário B2C que a gente chama, não o B2B, que é o cenário para o usuário final, para o consumidor, a gente vê o Brasil muito rápido, acelerando bastante a implementação do 5G. A gente tinha, na época que a Anatel fez o leilão, a gente tinha metas para cumprir, o mercado brasileiro está cumprindo muito mais do que as metas. Então a gente já tem cidades com 80%, 90% das antenas da cidade suportam o 5G, já usando a frequência da Anatel, do 3.3,5, 2.3. Então eu estou vendo o Brasil andando a passos largos e, como a gente também agora tem operadoras regionais, a gente está vendo essa conectividade chegando em cidades menores. A gente está vendo uma inclusão digital maior por essas operadoras menores e também as operadoras maiores com esse ímpeto de fazer mais soluções 5G e trazer mais cobertura para a população. Você acha que, à medida que nós vamos chegando a cidades, é realista imaginar que nós vamos conseguir disseminar redes, inclusive pelo interior? Eu digo isso porque um caso B2B que se fala muito de vertical seria a vertical do agro, que o Brasil teria uma grande potencialidade. Ao mesmo tempo, a gente escuta dizer que é mais difícil, naturalmente, de disponibilizar essas redes em áreas rurais. Como é que você observa esse potencial? Nós temos chance? Como é que isso está caminhando? Está caminhando bem. Vou te falar que está caminhando bem. É muito difícil, hoje, para uma operadora querer cobrir a área 100% rural. Por quê? Não tem interesse comercial. Então ela vai, aos poucos, cobrindo e isso está acontecendo. Principalmente até em tecnologia legada, 4G, 3G, isso está levando. Mas o agro tem uma vertente muito específica que você comentou, que é, não tem esse interesse comercial e é uma frente muito importante para o Brasil. O PIB do Brasil depende muito do agro. Então as empresas de agro, ontem ou até, não, ontem eu estava até no Meetup, né? Que fala aqui da Ficha Comp, com as empresas de agro. E aí a gente estava escutando o usuário daquela conectividade, né? Para que ele precisa daquilo? E aí eu vi que, eu comecei a perceber que a gente precisa estar mais próximo a esse usuário. E eu digo, o mercado de telecom precisa estar mais próximo a esse usuário de agro para a gente levar mais a infraestrutura. Então, assim, eles têm essa necessidade, eles têm os casos de uso, eles têm melhorias de eficiência com conectividade, mas a gente precisa estar mais próximos dele. O que você precisa para eu te dar essa solução? O mercado de telecom precisa disso. Então eu vejo que a gente, no tema de agro, a gente está nesse pé. A gente está indo bem, estamos cobrindo, mas a gente precisa estar mais próximo do usuário do agro lá, do fazendeiro, para a gente prover as melhores soluções para ele. Dessas verticais, das diversas verticais, você citou alguns casos como mineração. Tem algum que se destaca, que você diz assim, olha, esse setor aqui já percebeu melhor a vantagem, é uma coisa que ainda estamos na etapa de aprendizado de lado a lado. Como é que você vê esse negócio? O cenário de mineração é um cenário onde a gente já viu bastante eficiência e a gente, qual é, por que o cenário de mineração sempre é o principal que a gente fala nesse cenário? Por quê? Você está lidando com vidas humanas. Então você é a conectividade, você pode salvar vidas. Então a gente já viu isso em algumas empresas aqui no Brasil, já trouxeram essa conectividade, já conseguiram melhoria de eficiência operacional e essa benfeitoria, digamos assim, para serviços humanos. Então o cenário de mineração é um cenário que está bem avançado nesse sentido. Nesse avanço do 5G, e você mencionou muito bem que a implantação da infraestrutura está indo até mais rápido do que a gente imaginava. A própria Huawei já comentou com a gente que a quantidade de herbes que já estão sendo instaladas praticamente passou de 20% do total de herbes no Brasil e num espaço de tempo relativamente curto, porque agora que nós estamos completando dois anos que começou esse negócio. Você percebe que as obrigações associadas, por exemplo, de talvez ter que levar a estrada e coisas como essa, também terão um papel da gente interiorizar isso para além dos grandes centros urbanos? Com certeza. Na verdade, essas localidades, assim, a gente chama de falha de mercado. É difícil ter interesse comercial por trás disso. Então a obrigação da Anatel leva mais conectividade para o interior. E quando você fala de obrigações de estradas, aí a gente fala também muitos em localidades que não são nem cidades, municípios, são pequenos povoados. É muito importante levar essa conectividade para aumentar a inclusão digital aqui no Brasil. A gente precisa ir bem. A Anatel fez um trabalho muito bom em relação a fornecer meios para a gente fazer isso. Tanto o leilão não foi uma parte de obrigação, nem tudo foi arrecadatório. Então essa parte a gente está indo bem, como os nossos reguladores também estão indo muito bem nesse cenário. Isso é interessante porque muita planta industrial não está no centro urbano, né? Então nós vamos depender que isso, uma coisa alimenta a outra, imagino. Com certeza, você levar a conectividade na estrada alimenta a própria... Vamos lá, você leva a conectividade na estrada, você melhora a infraestrutura da estrada. Necessariamente você vai acabar melhorando a infraestrutura da estrada. E segundo, você vai levar o sinal, digamos assim, para uma indústria que não tinha. Então ele vai começar a pensar, cara, eu posso aqui trazer uma melhoria de eficiência para aumentar a conectividade. Então ele mesmo vai pensar e vai procurar a Huawei, vai procurar as operadoras para melhorar a conectividade dele. Agora, isso que a gente está desenhando aqui, desse avanço, dessa coisa toda. Você mencionou, e naturalmente, que a China tem muitos casos de uso, até por ser pioneira, por ter desenvolvimento de tecnologia. Mas dá para a gente imaginar, já é possível a gente avaliar, como é que o Brasil se enquadra nesse mundo de gente investindo em tecnologia? Nós temos, estamos indo bem comparativamente? Sem querer dizer, é óbvio que nós não somos a China. Não, é diferente. Mas como é que nós estamos? A gente está indo, cara, muito bem, cara. Muito melhor. Vamos lá, nesse cenário de... Aí eu vou dar uma experiência pessoal, eu acho importante. O 5G a gente está falando também em bastante tempo. Olha lá, uns 5 anos. Quando a gente leiloou, a minha perspectiva na época era a gente ir no espaço da Anatel, ali, das obrigações, levando o 5G para as cidades grandes. Mas, que é o que aconteceu em outros países. Que é o que aconteceu em alguns países da Europa, que aconteceu em alguns países da Ásia, que foi um tempo com calma, fizeram com calma. No Brasil, não. A gente fez uma cobertura, pelo menos em capitais e cidades grandes, já bem extensiva do 5G. Então, claro, a gente não vai chegar no nível da China. Diferença, lá tem mais de 3 milhões de sites. Então, assim, a gente aqui tem 100 mil, 120 mil. Lá eles têm 3 milhões. Então, é um cenário completamente diferenciado. Mas a gente está indo para o mercado global, a gente está indo muito bem. Eu considero que o Brasil está caminhando passos largos para levar mais conectividade 5G para a população. E a expectativa, imagino, é que cada vez que tem mais novos casos de uso, empresas usando, outras empresas vão ver. E aí, uma coisa chama a outra, né? Exato. As empresas vão ter essa demanda e os próprios usuários. Eu não sei se você reparou, mas quando você está no 5G, por exemplo, você acaba consumindo mais naturalmente. Porque é mais velocidade, o vídeo fica melhor, tem uma resolução melhor. Então, trazendo para a realidade hoje do 5G, a gente vê que os usuários do 5G consomem mais. E acaba consumindo mais sempre. E a tendência de mercado é sempre esse aumento de consumo. Então, o 5G está trazendo isso e a gente tem um caminho bom aí no futuro. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Este foi mais um CDCast da Convergência Digital. Até a próxima.